Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso Desenho Método Fine Art 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. Oda respondeu várias perguntas interessantes e algumas dessas perguntas nos ligam do ponto A ao ponto B. Para dizer quem causou aquela ferida no Kaido, aquela cicatriz misteriosa. Pontos interessantes serão levantados nesse vídeo, tenho certeza que sua cabeça vai explodir. O que é que eu vou falar nisso agora? Fala galera, Evandro Fuzari que manda um vídeo para vocês, como vocês estão, espero que todos vocês estejam ótimos. Vamos todos muito bem, uma boa semana para todos, começando a semana bem com One Piece SBS 93. Oda respondendo várias perguntas interessantes nesse vídeo, tenho certeza que vai dar uma mexida aí na sua cabeça. Teoristas de plantão, fiquem em alerta. SBS, para quem não sabe, é um campo de perguntas e respostas onde os fãs perguntam e o Oda responde na própria revista The One Piece. Então, até estou querendo levantar aqui, fazer algumas perguntas, fazer um catado aqui e ali com vocês mesmos, para a gente tentar mandar uma pergunta lá para o Japão. Quem sabe o Oda não responda uma pergunta da comunidade aqui do canal, se ele é legal. Vamos tentar depois, fica ligado, ativa o sininho de notificação, porque eu vou mandar provavelmente lá na comunidade do canal aqui pelo YouTube. Então, deu para levantar infos bem legais, quem conseguiu ferir Kaido, eu sei quem foi, eu vou dizer para vocês, mas calma. Primeiro que foram aqueles spoilers na abertura do anime. Spoiler para quem só vê o anime e spoiler para quem vê o mangá também. Mostraram a fruta de Kaido, mostraram o traje do Sanji. Luffy tomando um hit de Kaido e Azul na plataforma, sorrindo e na música mesmo ainda toca. Continue sorrindo. Vários plots mostrado e até recomendei ontem no vídeo que eu fiz do episódio, que se ainda não viu, deixo aqui no card, para a galera pular a intro. Mas o pior nem é isso, são os possíveis spoilers do mangá. Coisas que nem foram lançadas ainda, porque apesar de eu apostar sim minhas fichas que Kiyoshiro era Denjiro, o Oda conseguiu bagunçar bastante as coisas para nos fazer duvidar se ele realmente era esse personagem. Aí vem a Toei e coloca Kiyoshiro na abertura junto com a apresentação dos nove bainhas vermelhas. Os caras se empolgaram totalmente, fora o Luffy usando o haki superior de armamento na engrenagem 4 para lutar contra Kaido. Ok, beleza, eu nem queria ler isso no mangá mesmo. Tudo bem, Toei, não tem importância. Mentira! Mas convenhamos, a Toei dessa vez, acho que foi um tirão no pé que deu com esse tanto de spoiler. Eu acho que a galera que só assiste o anime vai ser mais prejudicada. Porque são vários plotes legais, o traje do Sanji, fruta de Kaido, quem não ficou curioso, são quase 900 capítulos, sei lá, 500 capítulos aí da introdução de Kaido, de ser citado o seu nome para descobrir a sua fruta, os caras colocam na intro, muita gente não acompanha realmente que estava resguardando. Então já fica a dica aí, pula a intro direto, nem vai reassistir ela. Então vamos lá começar com esse SBS de explodir a mente. A primeira pergunta é, em Uano Kuni, o país de Uano, Hawkins está montado em um animal muito legal. Convenhamos que é mesmo. Qual o nome desse animal? Está disponível em apenas Uano? E o Oda responde que sim. O Komashika, Komatiyu, Komainu, Komadane, Komatori. São exclusivos para Uana. A coisa que eles têm em comum é aquele pelo deles meio flame-like com chamas saindo. E há diferentes tipos desse animal em Uano, mas o Oda não tem certeza se ele vai ter chance de colocar todos eles na história. Sim, o Holy Cake ele não pôde mostrar os detalhes de todos os filhos da Big Mom. Aqui pelo jeito em Uano, que já tem vários personagens inseridos, o folclore será um pouco castigado pela falta de espaço nas páginas. O que é uma pena porque a fauna de Uana é uma coisa muito legal e bem diferente. Eu queria ver mais. E a próxima pergunta é sobre o Tanuki que aparece na casa de Otama, que você provavelmente nem deve se lembrar. Eu nem lembrava desse detalhe interessante. Colocaram a pergunta e olha só que coisa legal sobre esse Tanuki, esse pequeno Chopper que estava lá na casa da Otama. Eu chamo o Chopper de Tanuki, né? Bom, o Oda diz que... Ele perguntou, você notou? Na verdade é um bule de chá que comeu a fruta do cachorro modelo Tanuki. O que me confunde um pouco. Como assim? Como assim um bule que comeu uma Akuma no Mi? Sabemos que quem tem essa capacidade de juntar objetos e Akuma no Mi é somente Vegapunk. Seria ele amigo pessoal de Hitetsu? Parece que a história de Vegapunk em Uana é maior do que esperávamos. Não se resume apenas a Orochi conversando com a Cip Zero sobre ele. Uma coisa que eu fiquei muito curioso agora, por que um bule comeu uma Akuma no Mi? Curioso, curioso. Será que a Vegapunk tem uma ligação diretamente? Eu achei que ele só ia aparecer depois desse arco, mas parece que as coisas começam a tomar um pouco de forma. Até por conta de Kaido e a fruta de Momonosuke. Mas calma que eu já vou chegar lá, porque agora estamos entrando na parte interessante desse SBS. Um fã diz o seguinte... Por favor me diga o nome da enorme arma, da enorme espada de Barba Branca. E olha só que interessante aqui, galera. Temos o nome revelado da espada do Barba Branca, que é uma Onaginata, na verdade não é uma espada convencional. Ela é chamada de Murakumogiri, que é uma tradução aproximada ali de Cloud Cutter. Já vamos chegar nessa tradução. E é uma lâmina, uma espada de grau supremo. Existem 12 espadas de grau supremo, do supremo nível. A Saijo ou o Asomono. Essas parecem ser as espadas com mais alta qualidade do mundo é a piece. Yoru de Mihauki Shodai Kitetsu, que muita gente levantou será a espada de um dos membros do Gorosei. E essa Murakumogiri entram nesse ranking. A Wado Itimondi e a Shusui fazem parte do segundo escalão. O Asamono. 21 espadas de grande grau que entram nesse ranking. A qualidade dessas é um grau menor do que as 12 maiores do mundo é a piece. Quem se lembra da Yubashiri? A espada do Zoro que quebrou. Foi uma das 50 espadas, as Ryo ou Asamono, que fica na terceira parte do ranking. É uma espada que foi destruída lá pelo Shu, na batalha de Eneslobe. O Zoro não conhecia os poderes da Akuma no Mi do Shu. E acabou atacando. Aí o Bashiri acabou sendo desintegrado. Ele corroeu com o poder da Akuma no Mi. Deixou, tornando a espada uma vez confiável do Zoro e um toco irrecuperável. É interessante que o Zoro guardou os restos da lâmina em sua banha, em sua cintura. Até encontrar um lugar de descanso para a espada. Foi muito legal essa cena. Ele depositou ela no local de enterro dos piratas Rumbar, lá em Thriller Bark. E acabou substituindo a espada destruída pela Shusui, que pertence ao Ryuma. Também chegamos na Sandai Kitetsu, que é uma espada de grau de Oasamono. Existe um número indeterminado desse tipo de espadas, desse grau de espadas. E elas são espadas bem afiadas, mas com um grau menor ali para uma lâmina mais ranqueada. Ela deve ser a espada substituída provavelmente do Zoro agora em Uano. Ou possivelmente ele vai pegar a Nidai Kitetsu, que é a espada que o Luffy estava usando. E ele pegou lá na casa de Otama. O que me faz pensar do porquê do nome dessa arma do Barba Branca. Mas o Oda nos deu uma dica aqui na próxima pergunta. Bom, acabei lendo as entrelinhas e peguei a referência. Outra pergunta legal que surgiu é... Quando Kaido se transformou em um dragão, ele gostou de flutuar no ar. E o Oda respondeu o seguinte. Os dragões podem voar no céu usando as nuvens. Então Kaido está fazendo isso, gerando as suas próprias nuvens. E depois caminhando sobre elas. Beleza, agora sabemos que Momonosuke é literalmente a cópia da fruta de Kaido. Porque a primeira habilidade que o Momonosuke desenvolveu foi a de criar nuvens. O que nos faz perguntar é... Será que Kaido foi vítima de experimentos nas mãos de Vegapunk? Olha ali de novo. E o conceito das Akuma no Mi, mesmo das Smile, é um fragmento de alma. Como Vegapunk conseguiu isso? Separarmos para pensar aqui quem pode manipular almas em One Piece. É a Big Mom. Mas a Mama acho que não trabalharia com o governo mundial. Não sei, teorize aí com essas infos. Na minha concepção, Oda vai colocar alguma forma de fazer o Momo ficar adulto, grande. E seu dragão vai ser equiparável ao tamanho de Kaido. E teremos uma batalha sinistra e a níveis épicos pelos ares de One Piece. Agora vem o plot twist. Lembre-se que eu falei sobre o nome da arma do Barba Branca. A Murakumogiri. Pode ser literalmente traduzido como Cortadora de Nuvens. E não acho que esse nome é à toa. Sua arma pode ter esse nome justamente por ter cortado as nuvens de Kaido. E acertado seu corpo duro. Uma espada de grau supremo nas mãos do vovô mais forte do mundo certamente poderia ferir aquela pele dura. E Kaido quando está transformado podemos ver a sua cicatriz exatamente em um ponto de apoio para a sua possível locomoção pelas nuvens. Puf, eu falei né galera. O vovô está deixando as entrelinhas ali. Cortadora de Nuvens e o Kaido anda sobre nuvens. Cai perfeitamente com uma luva. Talvez ele disparou um ataque ali poderoso em Kaido de sua forma dracônica. E fez aquela ferida ali. Nada mais justo que nomear a arma de Cortadora de Nuvens cortando as nuvens do que? De um dragão. Sensacional. Então o que vocês acham? Acho que pode ser por conta disso o nome da espada de Barba Branca. Afinal ele já esteve em Wano. Sabemos disso. Ele se encontrou com Roger lá. Oden já navegou com Barba Branca na sua tripulação. Faz todo o sentido. Galera, essas informações foram muito legais. Nem tanto pela espada do Barba Branca ser uma das doze de grau supremo. Mas pela nomeação dela e pela info de baixo. Kaido pode voar literalmente andando sob as nuvens que ele próprio cria. Puf, roda sensacional. É isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda um like. Deixa nos comentários o que vocês acham dessas informações. E é isso. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.